Estamos aqui preparando o nosso programa, o programa Santa Helena em Destaque. Fique ligadinho, sábado ao meio-dia, aqui na TV Sucesso, Rede Record. Você assiste em nosso programa Santa Helena em Destaque, uma entrevista com o presidente da OAB, Dr. Sebastião Marques, e um bate-papo gostoso com as empresárias Patrícia Cruvinel e Dr. Lívia Diniz, numa matéria sobre o abrigo Maria Madalena. Teremos também aqui em nosso programa uma entrevista com jovens empreendedores. Motogel, mulheres apaixonadas por moto, matéria especial sobre o assentamento Fazenda Monjolo, e o quadro Dicas de Saúde com o cardiologista Dr. Fábio Ferraz. Entrevista com o vice-presidente da Assis, Daniel. Entrevista também com as missis e o Mr. Santa Helena, no nosso programa Santa Helena em Destaque. Programa Santa Helena em Destaque com Carla Gomes. Oferecimento, em casa, pães e pizzas, qualidade e bom gosto é o nosso lema. Solução Usinagem Mecânica Industrial e Alternativa Serviços Industriais. RG Celulares, os mais modernos celulares e acessórios. Morais Móveis, a mais nova empresa de móveis de Santa Helena. O baratão Calçados e Confecções. O maior barato é ser feliz. Clínica Cardio Center, cuide bem da sua saúde. Clínica Cardio Center, exacta assessoria contábil. Há 16 anos, o mercado de contabilidade em geral. Alfa segue alarmes. A segurança que a sua casa e empresa precisa. Indus postes, galpões pré-moldados, galpões vistos e galpões metálicos. E ainda, postes de concreto. Marmoraria e prestadora de serviço Santa Helena. E Paris Comunicação e Marketing. Santa Helena agora tem a mais nova agência de comunicação da região. Paris Comunicação e Marketing. Programa Santa Helena em Destaque com Carla Gomes. Paris Comunicação e Marketing.